Boa noite a todos. Meu nome é Jaqueline, tenho 46 anos, sou professora na Rede Municipal de Contagem, tenho formação em pedagogia, pós-graduação em educação infantil, sou mãe e, pasmem, também sou avó. Fui avó aos 37 para 38 anos e nunca pensei em escrever. Na realidade, eu sempre gostei de escrever, mas nunca pensei em publicar nada. E com o tempo, com as vivências, com o corrido durante toda essa trajetória minha, tanto na educação quanto na pandemia, eu voltei a ter gosto pela escrita. Eu sempre gostei de escrever, mas sempre jogava o caderno fora, jogava, apagava, mandava o arquivo para a lixeira. Nunca fui de guardar os meus textos, poemas, memórias, contos, nunca fui de guardar. E gosto muito de escrever histórias infantis. E com o passar do tempo, com tudo que eu vivi na pandemia, eu fiquei muito deprimida, sabe, Sofia? E aí eu resolvi ressignificar a minha vida. Eu tinha duas opções. Ou eu ficava encharcando de remédio, tomando remédio em excesso, até porque eu estava com insônia, tomando remédio para dormir. Ou então eu tinha que ressignificar algo em minha vida. E aí foi onde eu descobri, nas minhas insônias, que eu gostava de escrever. E quando eu ia para a rede social para publicar os meus textos, eu me sentia bem. E aí eu, como se diz, eu fiz do limão uma limonada. Comecei a escrever, mas não para jogar fora, para descartar. Comecei a arquivar os meus textos, né? E você sabe disso. Isso. E desses textos, né, Jaqueline? Só cortando um pouquinho, né? Que a gente conhece um pouco sua história. A gente conhece uma tante sua história. E que agora você está apresentando para a gente aqui no Instagram. Surgiu, então, o livro, gente. Olha este livro. Uma vovó diferente. Isso. Então, fala para a gente desse livro. Como que ele surgiu, então? Qual a ideia que você trouxe aqui dentro desse livro? Que foi a experiência que você vivia, né? E que você trouxe para esse livro, que é um livro infantil. Pode você falar mesmo. A palavra é sua. Olha, eu começo com a seguinte pergunta. Será que todos nós devemos ser iguais? Ou será que nós temos que respeitar as diferenças das pessoas? Vovó diferente, ele veio para mostrar que o mais importante é o amor. E tudo bem se aquela vovó é diferente, se ela não tem coque, se ela não usa coque, se ela não faz crochê. O importante é o amor que ela tem pelas netas. E por que eu questiono isso? Na realidade, a minha história é uma história, assim, um pouco... Como eu posso dizer? Eu fui mãe muito nova na adolescência e fui avó aos 37 para 38 anos. E nesse período de lá para cá, muitas vezes eu tinha vergonha da minha história. Sabe, Sofia? Eu já sofri muito preconceito por ser mãe nova, mãe adolescente, e por ser avó nova também. E aí, quando eu ressignifiquei a minha vida e comecei a escrever, Eu nunca fui de entrar em atrito com ninguém. Não gosto de brigar, eu prefiro conversar. Mas, enfim, quando eu voltei ao trabalho presencial, um dia eu cheguei em uma determinada instituição e uma servidora havia me encontrado numa rede social. E ela riu tanto. Ela começou a rir e falar, Nossa, mas você é avó! E começou a fazer umas brincadeiras que, assim, eu fiquei um pouco magoada. Mas eu não me questionei, continuei meu trabalho normal. Cheguei em casa e escrevi o texto, né? Escrevi. Eu falei assim, não, eu não sou igual às outras avós, Mas eu sou uma avó e eu tenho que ser respeitada também pela minha diferença, Pelo meu histórico de vida. Porque, antigamente, quando as pessoas criticavam a minha condição, Eu chorava, eu ficava muito introspectiva. Só que, com o tempo, eu aprendi a gostar da minha história. Eu costumo dizer que as cicatrizes que eu carrego fazem parte da minha história. Então, eu cheguei em casa, escrevi uma avó diferente. E, no outro dia, eu fui trabalhar no plantão da Secretaria de Educação. Resolvi mostrar o texto que eu havia escrito para algumas colegas, né, Sofia? E aí, vocês me insistiram para que eu publicasse. A princípio, eu falei assim, eu, Jaqueline, publicar alguma coisa? Não, escrever para mim é uma terapia. Eu estou diminuindo meus medicamentos. Se eu estou conseguindo dormir, então, não vou procurar uma editora, não. Mas ficou aquilo ali martelando na minha cabeça. E aí, eu resolvi encaminhar dois textos meus para uma editora. E daí, um mês, dois meses, mais ou menos, eu fui surpreendida com a aprovação. E aí, foi uma correria, né? Porque aí, começa as editoras a te procurar. E começa todo aquele processo que é muito moroso. Hoje em dia, eu digo que um livro é um filho. Porque você manda o texto, recebe, você preenche a boneca. E aí, escolhe o ilustrador no portfólio. E recebe os primeiros riscos do ilustrador. E, de repente, você tem que preencher como que você quer a sua ilustração. E recebe a ilustração e devolve. E faz correções no texto. Então, assim, é um processo bem moroso. Mas, enfim, depois de quase oito meses, foi publicado o primeiro livro, né? Eu digo o primeiro, porque já tem outro aí para ver. Isso. Por vir. Isso. E é propagando aqui, gente. Olha para você ver. O livro é lindo. As ilustrações são lindas. E ela tem uma dedicação. E ele praticamente, né? Você não falou que é uma dedicação. Olha quem se inspirou. A Jaqueline. Fala um pouco de inspiração aqui, Jaqueline. Olha que linda essa imagem. Imagina, Sofia, você com 37 para 38 anos, ser avó de gêmeas. Elas são uma inspiração. E elas estão aí? Estão. Ah, eu acho que todo mundo quer ver um pouquinho dessa inspiração de Jaqueline. Olha que linda essa. Dá oi aí para todo mundo que está aqui assistindo vocês. Oi. Olha isso. Então, essas duas aí, gente, essas duas lindezas. Fala o nome dela, Jaqueline. É Manuela e Maria Eduarda. Isso aqui, ó. Sofia. Inclusive, Sofia, elas são coautoras de um livro chamado Vovôzinho. Ah, que fofa. Neta de peixinho, né? Já viu o peixinho, né? Olha para você ver, gente. Então, assim, é a inspiração de Jaqueline, né? De tudo que ela está contando. Olha as lindezas aí atrás, né? E que elas estão lá no livro. E são, assim, imagens belíssimas. E tem uma imagem aqui, Jaqueline, que aí eu quero que você conte muito disso aqui, né? Você fala muito sobre a questão dessas caminhadas no Rolamoça, no Parque do Rolamoça. Inclusive, essa imagem, né? Você fazendo das duas, né? Tirando foto delas lá no Parque do Rolamoça. Conta aí pra gente que inspirou. É parte do livro também. Conta pra gente sobre o Rolamoça. Que as pessoas querem saber. Bom, Sofia, o que acontece? Eu fiquei muito... Como eu já havia falado, eu fiquei muito deprimida, né? E aí uma amiga minha, uma vizinha minha, fazia trilha lá no Rolamoça. E eu morando aqui no Barreira há tantos anos, gente. Fui conhecer o Parque do Rolamoça com 43 anos. 44, mais ou menos. E aí eu comecei a fazer a caminhada e eu percebi que quando eu estava em contato com a natureza, todos os dias eu fazia caminhada antes do meu horário de trabalho, que eu ainda estava em home office, né? Devido à pandemia. Mas eu percebi que em contato com a natureza, eu estava melhorando. E aí eu busquei cada vez mais trilhas e comecei a caminhar. E assim, me fazia tão bem que eu comecei a levar as meninas. Então, assim, quem conhece a Serra do Rolamoça sabe que a trilha das duas quedas é uma trilha relativamente grande para duas crianças, né? E elas me acompanharam. E assim, esse movimento que para mim foi muito bom, me ajudou bastante. E eu sou apaixonada com a serra. E essa foto, essa ilustração aí, por que eu escolhi essa ilustração? Porque todas as vezes que eu ia para a serra, eu comparava, eu tirava foto delas para realmente comparar quem estava maior, quem estava menor, quem cresceu mais. Eu sempre fazia essas comparações de estatura, né? E assim, a serra, eu tenho duas paixões. A serra do Rolamoça e a serra de Belo Vale. São duas paixões que eu tenho na minha vida. Aliás, o número dois me segue. Isso. Então, assim, realmente mostra o quanto você viveu esse livro o tempo todo, né, Jaqueline? Não foi só da sua cabeça, a sua vivência. A sua vida está escrita nesse livro. E aí a gente pergunta, né, Jaqueline? Se dos próximos para a gente, né? Esse a gente sabe que a vovó é diferente, né? É o primeiro de muitos, certo? Se tem mais projetos sobre algum outro livro, conta aí para a gente. Na realidade, Sofia, o meu primeiro projeto mesmo está na editora, porque esse daí foi o segundo. Mas na época a editora optou por publicar esse primeiro. E aí eu, como eu tenho tido, tenho conversado com várias pessoas, eu optei por mandar esse texto meu para outra editora. E aí eles estão analisando. E esse, o primeiro projeto meu, será um livro que irá tratar sobre morte, sobre família, né? Sobre amor, sobre doação, trabalho voluntário, e sobre a vida do meu irmão. Esse livro é o Nariz de Palhaço e o Vírus Malvado. Esse livro eu faço questão de fazer um evento, sabe? E assim, eu percebi durante a pandemia por que eu quis escrever esse livro. Um dos meus propósitos é que minhas sobrinhas, que são bebês, que elas nunca esqueçam da importância que meu irmão e minha mãe tiveram na vida deles. E o outro propósito é porque eu percebo que nós não falamos sobre morte com as crianças. E a única certeza que nós temos é da morte. E para a criança lidar com tudo isso é muito difícil. Então a gente tem que desmistificar isso e começar, assim, de uma maneira muito leve a lidar com as perdas. E eu creio que vai demorar um pouco, porque ainda está no período de 180 dias para ser avaliado, né? E aí vem o processo, todo esse processo que eu te falei, que é amoroso nos cerca de oito, nove meses. Mas fora esse, esse que é meu xodó, e fora esse eu já tenho o vovozinho, né? Que eu escrevi junto com as meninas. Eu tenho o Siris, Sissia, Siriema, Sapecas. Tenho vários poemas. E aí eu estou organizando a minha vida de forma que eu continue fazendo, continue publicando esses livros. Porque além de ser um processo amoroso, é muito caro, né, gente? É caro para um professor tirar do bolso. É complicado, mas a gente dá conta. Sim, então conta para a gente, então, aonde que a gente pode conseguir comprar, esse livro, a vovó, uma vovó diferente, tá? É um livro infantil, que trata de praticamente da vida de Jaqueline. E aí fala para a gente, porque senão, né? Como é que você vai vender os nossos livros? Olha, na realidade, meu livro já está disponível na Amazon, em sites como a Amazon, Americanas, o... Ai, eu esqueci o nome. Amazon... Deixa eu olhar aqui o nome do lugar, porque dos sites, que eu, vou ser sincera, eu não guardei ainda, não. No site da Editora Autografia, na Amazon, na Americanas, Shoptime e no Submarino. Ele está disponível já. Então a divulgação está bem ampla, né, Jaqueline? Sim. Graças a Deus. Então, assim, quanto a mais alguma divulgação que você quer deixar aqui para o nosso público aqui, que está assistindo. A Patrícia está falando Submarino, você não falou? Ah, é Submarino. Submarino. Isso. Bem lembrado, Patrícia. Obrigada. Na realidade, o meu primeiro propósito com esse livro foi falar dessa vivência que eu tenho e de instigar um pouco as pessoas a pensarem para falar. E cada vez mais nós temos encontrados avós novas. Isso é muito comum nas escolas, nós nos depararmos com avós novas. E não é por ser uma avó nova que ela é inconsequente ou que ela é irresponsável ou que a mãe é isso. A gente tem que tirar essa ideia. E, assim, o meu objetivo também é trabalhar com as diferenças, porque a gente tem que respeitar as diferenças. Independente de ser gordinho, magrinho, baixinho, usar óculos, a gente tem que lidar com as diferenças. E o nosso país está muito... As pessoas estão muito intolerantes. A gente tem que abrir as diferenças e... Trabalhar com mais amor, sabe? Eu penso que tudo que você faz tem que ser feito com amor. Ainda mais para lidar com criança, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar muito antes de falar, porque as minhas netas, muitas vezes ficavam olhando, assim, quando chegava alguém e perguntavam se eram minhas filhas. Não, é minha neta. E as pessoas faziam alguns comentários e elas ficavam olhando e tentando entender o porquê, o motivo dessas brincadeiras também. Então, as pessoas têm que pensar muito antes de ferir o outro. Mas, assim, hoje, para mim, eu não tenho vergonha da minha história mais. Hoje, para mim, é o que eu falei. A cicatriz é um... Faz parte e... Não, você só tem que se orgulhar de tudo que você realizou até hoje. E as suas netas são o quê? Né? Elas são maravilhosas. É o seu projeto de vida, né? São lindas e eu vejo. Quem conhece sabe muito bem o tanto que elas são amadas, né? Não é à toa que elas viraram, né? Personárias do seu livro. Isso, a Carla acabou de falar, Sofia, que o respeito às diferenças é primordial e eu acredito nisso também. É o que eu acredito, sabe? É primordial respeitar as diferenças. Exatamente. E, assim, gente, o livro é gostoso de ler. As imagens são muito bonitas. Ninguém vai arrepender. Assim, eu tenho tido uma devolutiva, alguns feedbacks muito bons. Hoje eu recebi várias ilustrações de alunos de uma colega. Uma grande amiga minha, Fabiana, recebi uma foto de um filho de um grande amigo também que trabalha na rede, que é diretor. E das minhas sobrinhas, as minhas netas, elas ficaram encantadas, as professoras delas. E, assim, eu tenho tido, assim, um retorno muito bom. E a parte, o que eu mais gosto é quando, por exemplo, uma colega nossa de serviço, a Fátima, veio falar que o filho dela já encontrou uma avó diferente na família. E é tão bom quando a criança se identifica, né? Por exemplo, pergunta, mas por que a minha avó não anda de skate? Por que a minha avó não faz trilha? Mas a minha avó faz uma coisa muito melhor. A minha avó faz uma comida gostosa. E eles fazem essa comparação. E criança é tudo de bom. Exatamente. Cada um com o seu cada um. Mas a avó é diferente. A gente tem que encontrar na sua avó qual que é a diferença que ela tem, né? Não precisa, igual se falou, andar de skate. Nem subir o rolo a moça. Mas alguma coisa diferente e especial ela tem. E é engraçado, porque, por exemplo, a filha da Pathy, de uma colega nossa assessora, ela tem 19 anos. E você precisa de ver o áudio que ela mandou pra mim. Eu fiquei emocionada. Eu falei, gente, se eu estiver tocando no coração das pessoas, das crianças, eu estou feliz. Dos adultos também. Então, assim, é tão bom remeter as nossas memórias, lembrar da nossa infância. É uma viagem gostosa que a gente faz, né? Sim. Eu estou, assim, muito feliz, né? Dessa sua felicidade, né? Uma foi à toa que a gente combinou hoje. Nós vamos lançar esse livro aqui no Instagram. Mais pessoas terem a oportunidade de conhecer. Nós que somos suas amigas do trabalho e amigas da vida. A gente está, né? Sempre divulgando. A gente elogia. Mas eu tenho certeza que quem for lá e comprar o livro não vai arrepender, né? De Natal, gente. De Natal. Vou falar aqui, né? De Natal. Uma vovó diferente vai ser um presentão. Tá? Olha a Fabi aí, Sofia. A Fabi acabou de falar que as crianças amaram. Ai, gente, eu fico assim... Eu sou suspeita para falar. Não, não. Não seja suspeita. Aqui está todo mundo, assim. Tem amigos aqui. Alguém quer fazer uma pergunta? Pode fazer a pergunta. Jaqueline está aberta a pergunta. Né? Jaqueline também abriu o Instagram. Jaqueline me dá. Jaqueline é guiar escritora. Fala o seu Instagram. Olha para você ver a Pathy. Falou que mexe com as memórias. Meu marido entrou, gente. Que gracinha. Um encanto. Ai, que fofo. Eu me perdi, Sofia. É sobre o Instagram, né? Que você agora vai provavelmente... Seus textos. Quem me incentivou a procurar uma editora, que foi Sofia, me incentivou a criar uma conta no Instagram, né? De escritora. E aí eu prometo que eu vou começar a publicar meus textos. Eu já tenho até alguns poemas, alguns textos já selecionados, mas no final de ano é um pouco mais complicado, né, Sofia? Nosso trabalho demanda da gente muito tempo. E aí eu vou começar aos poucos, mas com certeza até janeiro eu quero ter uma frequência de postagens no Instagram. Isso. Porque quem não sabe, né? A Jaqueline, além de escrever os livros, ainda escreve uns poemas, uns textos bacanos. e que eu acho que tem que divulgar mesmo. Eu ia falar que eu sou sua empresária. Observei o que eu tenho que fazer, Sofia. Jamais. Nossa, nós temos, assim, uma dívida de coração. Você sabe muito bem que, né, que a gente tem. E aí... Então, assim, você quer falar sobre o seu Instagram? Só para todo mundo começar a seguir, né? Que em breve estará lá os textos, a Jaqueline. Aqueles que a gente não vai publicar, vamos dizer assim, com a editora, né? Talvez, de repente, sim, né? Mas ali já é um espaço, né? O Instagram é um espaço hoje, divulgação de muita coisa boa, né? É a coisa que nós estamos aqui, né? Ô, Sofia, eu faço parte de um grupo de escritores de Minas Gerais que tem um... está tendo um projeto agora de Leia Uma Mulher. E a gente tem que começar a valorizar as escritoras, né? E falar sobre isso. E aí, o meu filho ontem gravou um vídeo, eu quero organizar ele, postar, já lendo um texto meu. E quem quiser me seguir é jaquelineaguiar.escritora no arroba jaquelineaguiar.escritora Fique à vontade. Espero que vocês interajam comigo. E é isso. Então, é isso aí, gente. É jaquelineaguiar. Com toda essa simplicidade e humildade, é uma grande escritora. E se alguém quiser fazer uma pergunta, nós já falamos, fala mais uma vez, jaqueline, onde encontrar, porque várias pessoas aqui já perguntaram. E, assim, você falou mais no início, mas vamos repetir onde encontrar o livro, além de ser pessoalmente. Por você, lógico, quem tem aquela... Estão acabando. É. Tem pouquíssimos. Mas não acabou. Então, quem está próximo de você ainda tem condições de receber... Tem uns 20 ainda. 20 ainda. Tá. Então, esse 20 vai acabar até semana que vem, viu, gente? Ó. Jaqueline tem 20 para a pronta entrega. Mas quem quiser, pode falar aí. Pode deixar o Flávio guardado. Flávio, máquina de ideia, está falando de você guardar o dele. Tá? Olha lá. Minha prima também, que é a de... Lilian. Entrou. Lilian. Ela leu o livro, achou maravilhoso. Fala, gente, é muito bom, né? Denise também entrou. Obrigada, Denise. Boa noite. E aí, vai lá. Grande amiga. Isso. Nossa amiga, né? Todo mundo aqui prestigiando. Eu estou gostando de ver as pessoas que nos prestigiam aqui também, né, Jaqueline? E aí, é nisso, gente. Então, assim, você quer falar mais? Só para fechar. Onde encontrar o livro? Além de estar... Pronta entrega, só tem 20, né, Jaqueline? Só 20. Eu não tenho certeza que são 20, não. Menos que 20. Na Amazon, na Autografia, Americanas, Shoptime e Submarino. Isso. Todo mundo anotou aí, gente? É só entrar. Como é que faz? Vai lá na parte de livros, Jaqueline? Explica aí. Como é que é? Você entra nesse site, digita uma vovó diferente e aí aparece o livro. Ah, tá. Gente, eu fiquei tão, eu fiquei tão assim emocionada quando eu digitei lá no Google uma vovó diferente e apareceu o meu livro porque vocês não têm ideia do que é. Uma filha de uma costureira, de um metalúrgico escrever um livro, sabe? Assim, eu tenho que agradecer muito a você, Sofia. Você, Nádia, Fátima, gente. A Fátima me ajudaram muito. Eu falo que, por mais que eu tenha sofrido muito na pandemia, eu sou cercada de pessoas, assim, maravilhosas. E em todas as escolas que eu passei, em todas as escolas que eu trabalhei, na Seduc, eu fui muito bem acolhida na família também, assim, eu tenho uma dívida eterna com Lília, que é minha prima e eu posso dizer que com tudo que eu passei eu tenho mais a agradecer do que reclamar, sabe? Hoje em dia eu penso que não caiu uma folha sem Deus permitir. E eu tenho certeza que minha mãe, de onde ela estiver, ela está muito feliz. que meu irmão tem. Sim. E nós vamos voltar a falar deles depois, tá, Jaqueline? No próximo livro, né, onde você vai citar o doutor Palhaço e uma outra... Não vamos deixar isso de surpresa. É uma outra live que nós já vamos marcar quando o livro for lançado do seu irmão. Uhum. Tá? É essa a história. Eu vou deixar de mencionar meu marido também que é uma pessoa maravilhosa na minha vida, sabe? Meu marido, meus filhos, minhas netas. Então, assim, eu só posso agradecer. Ótimo. Que bom. Então vamos, então, Jaqueline, encerrar essa live. Vai ficar gravada pra quem não teve oportunidade, mas quer conhecer um pouco do livro. Vou falar de obra. Eu sou excelente, você sabe. Aqui, ó. Uma vovó diferente. Gente, essa sensação aqui eu amo. Eu adoro ver essa foto. Isso aí, Sofia. Porque eu conheço da onde foi tirada essa foto, entendeu? É, Sofia. Essa cachoeira. Você sabe que não pode entrar na cachoeira na certa roda. Não, não. Mas a gente não é só da cachoeira aqui. É só uma missão, tá? É tudo a nossa força, que é tudo maravilhoso. Mas, assim, quem não conhece ainda, Sofia, eu acho que é válido a gente falar que é um espaço muito bom, muito agradável de passear com os filhos. E é próximo, né? Assim, próximo aqui do Barreiro. É um lugar muito bom. Então, assim, a Lília falando que a gente nunca entrou. Nós temos que excluir as fotos do Instagram e do Face. mas, enfim, é um espaço, é um lugar muito gostoso. Então, quem não conhece ainda, que não teve oportunidade de conhecer, visite, vá. Eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Agradeço muito meu irmão também, meu xodó, meu irmão Braul, Valéria, Monalisa, todos vocês. Tem umas perguntas aqui, Jaqueline. Primeiro, a Denise está falando que precisa abrir a segunda edição, porque é bom, vou. Isso aí é co-editura, eu não sei de nada. Brígida, a Brígida está aqui. Oi, Brígida. Que bom ver você aqui. Está direto com você, pois não tem frete? É, mas, Jaqueline, não tem frete, né? Ó, direto comigo, não tem frete. Você não sabe se vai chegar a conseguir, né, Jaqueline? Tem menos de mim, sabe? De 18 a 19, viu? Isso. Isso. A Nádia está falando aqui, já que é um exemplo de inspiração. Denise está falando que você merece, a Lília aqui também, você merece todo o sucesso, Jaque. Várias pessoas colocando aqui. Brígida, que é o retorno somente boa para você. Plantou, Jaque, é isso. A Brígida está falando. E é isso, gente. Os nossos colegas palhaços, Sofia. Eu vi a Vanessa, um beijão, Vanessa. É, beijão aí para vocês, doutores palhaços, que é uma outra, que eu já falei. Então, gente, vamos finalizar, vamos finalizar. Eu vou deixar vocês, então, assim, eu agradeço a presença de todos e que vamos aguardar a próxima. E quem quiser, já sabe onde comprar. E com a Jaqueline, só tem 18, tá bom? Então, Jaqueline, vamos encerrar. Obrigada para você. Se a Jaqueline quer falar mais alguma coisa. Gratidão, gratidão, gratidão. Gente, obrigada. Vai ficar gravado para quem não conseguiu assistir. E boa noite para vocês. e, ó, uma vovó diferente. Uma vovó diferente. Boa noite para vocês. Boa noite.